Olá, tudo bem? Eu sou jornalista, banda cheise, negra, sou baixinha, cabelo crespo, pintado de vermelho. Estou vestida aqui com uma blusa amarela de mangas compridas. Sou ativista de uma causa muito nobre, a nossa, a causa da negritude. E agora eu vou apresentar para vocês o Papo Ciência, com muito prazer. Você conhece a sua história, a sua não, a nossa? As revoltas, os levantes que os nossos irmãos negros fizeram para que nós estivéssemos hoje aqui? Isso você vai ver no podcast de hoje. É sobre a sua história e a história do coletivo, a história de todos nós. Para que possamos dar passos largos e alcançar, literalmente, a liberdade, ter saber, poder. Hoje nós estamos recebendo os professores Chintamani Alves e Emerson Teixeira. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês façam a audiodescrição. Professor, por gentileza. Olá, eu sou um homem negro de pele clara. Segundo a classificação do IBGE, eu sou pardo. Tenho barba, bigode e cabelos pretos com pequenos dreads na parte superior da cabeça. Acho que é assim que é a descrição. Professor Eberson. Eu sou um homem, hétero, estou usando cabelos curtos no momento, óculos, barba e bigode, um leve tom de grisalho. E pelo IBGE eu seria pardo, mas eu gosto de me considerar moreno. Quem contou a história do Brasil e a versão tida como oficial da história que é contada por séculos escondeu ou negligenciou? Professor Shintamani? Olha, Wanda, a gente poderia retomar o IHGB e a história das três raças fundadoras, mas para não irmos tão longe, nós tivemos uma interpretação sobre a história do Brasil, muito sedimentada numa ideia de que tivemos uma convivência harmônica entre os três grupos raciais formadores, índios, negros e portugueses, sendo sempre marcado que os portugueses trouxeram essas contribuições positivas para o país. E, sobretudo, uma história marcada pela ausência de violência. Então, é uma narrativa que sofre variações ao longo do tempo, que foi utilizada de diferentes modos nas mudanças de regime político, de governantes, mas que, em geral, a versão oficial da história do Brasil sempre primou por uma narrativa marcada pela ideia da convivência harmônica entre os diferentes povos que aqui habitavam, pela ausência de conflito e, no limite, pela negação do racismo. Obrigada. Professor Eberson? Já começamos bem, né? Eu diria que a história do Brasil, na época em que eu fui ensinado, nós teríamos sido colonizados. O problema é que o conceito de territorialidade, a partir do momento que tem um povo em algum lugar, que você chega e domina você, na verdade, você está invadindo. Então, eu diria que a história do Brasil foi invadida, não foi nem escondida e nem negligenciada. Houve uma invasão de valores, invasão de valores religiosos, valores de... Por uma perspectiva de epistemicídio, de Boa Ventura Santos. Então, a gente esquece uma tradição, esquece as pessoas que aqui estavam, porque não se entendiam como pessoas, como eu, como uma coletividade brasileira. Então, a história do Brasil foi uma grande invenção utópica, acredito eu. Professores, há um apagamento do negro do Brasil, sem representatividade, e se propagou no século XX que é necessário embranquecer a população. Isso ocorreu pela violência do racismo mesmo. Muitos negros, nós conhecemos o Brasil, que nem sequer se reconhecem como negros. São morenos, nem ouso pronunciar a palavra negro. Como não recontar essa história de uma outra forma, de uma outra perspectiva, para mudar o imaginário que se tem, para que nós, negros, possamos aumentar a nossa autoestima? Acho que é importante recuperar rapidamente essa tentativa de branqueamento. Talvez não seja conhecido de um grande público, mas no final da escravidão no Brasil, melhor, a gente tem mania de associar que nós temos racismo porque nós tivemos escravidão. Isso não está de todo errado, mas desde a escravidão, a saída da escravidão e o que nós temos hoje, algumas escolhas estiveram nesse caminho. E nós já fizemos aquelas escolhas, estou falando, fizemos enquanto sociedade, o Estado Nacional Brasileiro, pela perpetuação do racismo. E no final do século XIX, quando o país está saindo da escravidão, as elites aqui adotam os ideais do racismo científico europeu. Aquele racismo que dizia que existiam raças biologicamente e que as características intelectuais, os valores e a cultura dos diferentes povos com seus fenótipos acompanhariam a capacidade intelectual. E, obviamente, no ponto superior dessa grande pirâmide estariam os homens, sexo masculino, brancos e, no parte mais inferior, a população negra. Esse tipo de ação justificou desde o colonialismo na Ásia e na África como a manutenção da escravidão no Brasil. Quando a gente está saindo da escravidão, essa galera aqui vive um dilema, porque como é que esse país vai se desenvolver se a marca do desenvolvimento é justamente a pele clara, é os valores europeus. E nós temos um país marcadamente negro, com bastante miscigenação. É, então, que se tenta embranquecer as peles para embranquecer os costumes. E aí nós temos grandes intelectuais, não eram únicos nesse cenário, tinha pessoas que já diziam, olha, não vai ter jeito, esse povo mestiço aqui, esse país só tem a degenerar. Mas alguns acreditavam que era possível embranquecer as peles. E é aí que nós vemos a imigração. E, num período muito curto, vem milhares de imigrantes para cá, justamente nessa perspectiva. Se nós tivemos essa tentativa de branqueamento biológico, quando a gente passa esse período da Primeira República e adentra era Vargas e vai um pouco mais para frente, você vai ter uma tentativa de branquecimento da cultura. Você agregar alguns valores que eram associados à população negra, que antes eram criminalizados, como religiões de matriz africana, capoeira, samba, tudo que era negro foi criminalizado na saída da escravidão, do Código Civil, no Código Penal. Toda essa política foi adotada. Mas, durante o período varguista, tenta-se recuperar alguns desses elementos, só que agora é destituído de sua cor. Ou seja, vão ser símbolos do Brasil mestiço. E é aí que a gente vai começar a gestar aquilo que a gente conhece como política da democracia racial. Então, se tentou embranquecer biologicamente, depois se tenta embranquecer do ponto de vista da educação, já que, olha, bem, esse negócio de embranquecer o país não deu certo. Porque tinha gente que acreditava que, em 100 anos, o Brasil seria mestiço, ou seria branco, e fazer cálculos para isso não deu certo. Então, assim, existe essa tentativa. E hoje nós sofremos, de alguma maneira, o rescaldo disso, porque foi preciso uma ação obstinada do movimento negro e sua longa história, mas destacadamente, a partir da década de 70, com a organização do MNU, o Movimento Negro Unificado, que nós vamos ter várias ações para que essas diferentes gradações de fenótipo que aqui nós temos no Brasil, que popularmente a classificação de cor da população, de raça, é cromática. Ainda que nós sabemos que hoje raça não existe, socialmente ela existe. Só que as pessoas, comumente, é moreno claro, moreno escuro, pardo, pardo claro, pardo escuro. E essas designações cromáticas, em geral, são adotadas com a ideia de aspirar o mundo dos brancos. Se aproximar, quanto mais você se aproxima da brancura, mais você teria um local mais confortável, teria maior chance de ascensão social e de ser mais aceito. E é o trabalho obstinado de intelectuais, do movimento negro, de vários setores que se agregam nessa luta, para que a gente tenha a compreensão hoje de que essas diferentes matizes de ascendência africana, afro-brasileira, se entendam como negros, como uma categoria política. Então, se hoje nós temos muitas pessoas que assim não se identificam, isso tem muito a ver com essa história do país que negou à população negra essa possibilidade. Na verdade, se tentou do ponto de vista biológico, não se conseguiu, agora tentou-se também do ponto de vista cultural, da educação, do saber. Então, quando uma pessoa de fenótipo que remete à população africana, afro-brasileira, enfim, que tem a ver com essa história do país, que é um não-branco, em geral, se essa pessoa assim não se identifica, como negro, está muito atrelado a essa política reiterada, recriada em cada contexto para que essa população assim não se identificasse. Porque, se assim nós o fizéssemos, nós seríamos uma força política ainda mais poderosa nesse país. Ou seja, nós poderíamos disputar os rumos das narrativas, os espaços públicos, os espaços de poder, se assim nós nos identificássemos. Mas estamos nessa batalha. Nós já avançamos algumas coisas nos últimos tempos. Professor Eberson, por favor. Bem bacana o que o professor colocou. A primeira pergunta, o apagamento negro. Eu vejo muito um problema sistêmico, sabe? Imaginemos um sistema colonialista que chega no Brasil e entende o Brasil não como um local, não como povo, não como uma possível nação, mas apenas um local de exploração. Trazem pessoas não tidas como pessoas, mas como coisas, réis, coisas essas que só serviam para uma funcionalidade. Diversas discussões acerca da estética, da estética, do fenótipo, do jeito de viver que foram perdidos e não resgatados. Então, a primeira pergunta, quanto ao apagamento negro. Esse apagamento negro, eu estive fazendo um artigo um tempo atrás, em que os negros eram proibidos de estudar. Então, além do apagamento enquanto pessoa, você tem um apagamento enquanto individualidade, enquanto mentalização e racionalização do mundo, suas formas, seu modo vivente de estar no mundo. Isso é perigoso. E aí eu já implaco na segunda pergunta, que é como mudar? Como mudar o imaginário de uma força cultural construída por mais de 300 anos dentro de aspectos de um racismo? Eu gosto muito de um autor chamado Sidney Galgueira, ele tem um livro chamado Intolerância Religiosa, em que ele faz uma ressignificação da intolerância religiosa por um racismo religioso. Ou seja, não é somente a religião do outro, o jeito do outro, que vai me afetar. É todo um conjunto estrutural do jeito de estar no mundo. Aquilo que em filosofia a gente chama de Dasei, o estar aí da pessoa no mundo. E esse estar aí, gente, ele está mancomunado e visceralmente ligado ao que o professor citou para a gente, que é o eurocentrismo. Há alguns autores que eu gosto muito, que falam sobre isso, é Fanon, a Inês Cesar, que citam essa perspectiva eurocêntrica que não poderia ser diferente, porque fomos invadidos. E, através da força, criou-se essa ideia de branqueamento. Sobre o apagamento, acho que é sempre importante também frisar que existiu a contrapartida, a sempre a ação obstinada dessa população negra por construir mecanismos de solidariedade, espaços de preservação e de recriação. Alguns desses espaços foram as imandades religiosas católicas, no tempo da escravidão. Assim também foram os terreiros de candomblé, as escolas de samba, mas também foi do ponto de vista intelectual. E nós vivenciamos há alguns anos no país, em tempo recente, o resgate de vários desses intelectuais, que ao tempo em que existia racismo científico, ao tempo em que existia democracia racial, vêm obstinadamente denunciando essas violências. Então, se por um lado nós sim temos um apagamento do ponto de vista oficial, da operação do Estado, e não é de conhecimento tão ordinário, tão comum, mas existe um esforço e cada vez mais hoje os professores, a academia, o movimento negro tentam recuperar e dar visibilidade a essa pauta. Ou seja, onde teve escravidão, teve liberdade, onde teve política de exclusão, teve resistência. E a população negra sempre se montou parte dela, pelo menos se mostrou de pé e firme na luta por sua dignidade, por sua humanidade. Esse mito da democracia racial do Brasil foi vendido lá fora. E aqui mesmo no Brasil, eu lembro bem da minha adolescência, que eu ouvia pessoas dizer, inclusive uma tia minha caribenha, de Barbados, dizia que nós deveríamos nos casar com homens brancos para limpar a raça. Isso dito por uma mulher negra, para limpar a raça. Quer dizer, isso era de uma crueldade para conosco. E nós não conhecíamos a nossa história. Eu acho que o principal problema é o desconhecimento que o negro tem da sua história. Aqui na Bahia, por exemplo, foram realizadas grandes batalhas, grandes revoltas. E, no entanto, não se estuda isso na escola oficial. Então, esse também é um ponto importantíssimo. A Lei 10.639, professor, ela tem realizado mudanças nesse sentido. E quais os principais, alguns negros que foram resgatados, que hoje nós tomamos conhecimento, que vem participando dessa luta nossa? Ela conseguiu avanços para o ensino. Mas esses avanços precisam ser olhados com cuidado, porque, em geral, o que essa lei consegue muito, penso eu na minha prática diária, é assegurar que o professor tenha um arcabouço, uma base que lhe dê segurança para desempenhar seu trabalho. uma segurança legal, mas que, mesmo assim, não é suficiente. Não são poucos professores que são alvos de perseguição, que são criminalizados, que são denunciados, que sofrem assédio de toda a ordem, justamente por tratar temas que estão presentes na lei. Então, a lei de 1069 é muito importante, porque, pelo menos, ela dá esse amparo legal, ainda que, socialmente, esse professor possa sofrer assédio no dia a dia do seu trabalho. A lei também traz consigo a necessidade de um debate, de formação continuada para os professores, para que eles possam se preparar, estudar os temas, conhecer, para assim poder trabalhar melhor. E traz também a necessidade de formulação de material didático, paradidático, material didático, livros de referência, sendo que o Brasil tem um importante programa nacional do livro didático. Então, essa lei garante isso. E, ao garantir isso, a gente traz para o ambiente da sala de aula não apenas a história da população negra vitimada. Não é que não noivamos denunciar o racismo e como o racismo foi cruel na história do país. Não que não devamos mostrar que o racismo não foi apenas uma coisa sórdida praticada por sujeitos perversos, mas significava, fundamentalmente, dinheiro, riqueza. É o que permitiu a alguns serem ricos, terem propriedades, e legar isso intergeracionalmente, e a população negra, a precariedade da vida. Mas nós devemos contar a história também da resistência obstinada dessa população. Como o Wanda mencionou, a Bahia foi palco de um grande ciclo de revoltas escravas no século XIX, destacadamente a rebelião Malê. Nós podemos contar a história de Luiz Gama, José do Patrocínio, Maria Filipe dos Reis. Então, nós temos histórias ainda para serem contadas, para que seja acessível ao grande público. Mas isso não pode ser apenas uma iniciativa do professor, que obstinadamente, trabalha em sala de aula. É necessário que isso seja fruto de programas institucionais e estatais, ou seja, formação continuada, material didático, incentivo, cargo horário é dedicado para que ele possa estudar. Então, nós temos que pensar esse tipo de elemento dentro de uma política um pouco maior. e penso que, além de nós garantirmos isso, portanto, que o estudante, que o jovem e que quem é negro não se veja apenas como vítima, porque, em geral, a gente estuda a história da escravidão no país, acabou a história da escravidão, a gente vê aquelas imagens no livro didático da população negra sendo açoitada, e depois disso some, desaparece. Nós não estudamos mais a população negra na história desse país. Parece que nós vivemos uma história sem raça depois da escravidão. No máximo, se denuncia o que acontece. Mas uma coisa que a gente não menciona é... Bem, se a escravidão trouxe uma herança negativa para a população negra, e isso é mencionado, olha, acabou a escravidão, não teve idenização, olha, acabou a escravidão, a população ficou na precariedade, isso é denunciado e não sem razão. Mas a gente, muitas vezes, perde de vista a herança positiva que a escravidão legou para a população branca. Ou seja, do ponto de vista das propriedades, da riqueza, da autoestima, dos valores culturais serem os padrões universais, e isso é muito importante para a subjetividade, para a formação do indivíduo. Então, se, por um lado, quando muita gente denuncia a violência do que foi a escravidão, quando termina aqui no Braís, a gente não menciona muito mais raça, não vai muito além, não estuda o teatro experimental do negro, a frente negra, a imprensa negra, o MNU, enfim, as lutas do movimento negro contra a ditadura. Então, a gente, muitas vezes, não vai lá muito além, assim como a gente não vê os beneficiários da escravidão e depois os beneficiários da continuidade de uma política racista no país. E acho que isso é muito importante. Para passar a palavra para o Eberson, apenas para mencionar que, portanto, se a Lei 10.069 dá pelo menos um amparo ao professor para que ele possa se respaldar legalmente, ainda que socialmente ele continue a sofrer assédio, nem sempre tenha apoio institucional para exercício do seu trabalho, o que muitas vezes pode significar a perda da sua remuneração. Então, isso é muito importante, ficar atento. Mas é necessário também que nós mudemos a condição material de vida da população negra. Ou seja, não vai bastar apenas que nós ensinemos uma outra história na escola. Ensinar uma outra história na escola é condição fundamental, inclusive para ter essa mudança material da vida dessa população. Mas nós precisamos objetivamente assegurar uma mudança nessas condições de vida. Ou seja, uma coisa não pode andar sem a outra. Não vai ser só a educação e uma narrativa sobre uma outra história que vai ser suficiente. Ela é fundamental, mas só ela não vai ser suficiente. Nós precisamos de salário, remuneração, emprego, renda, condições dignas de vida para que essa própria população possa coletivamente contribuir para que essa sociedade que nós vivemos sejamos mais justas. Porque, bem, nós sabemos que a injustiça é a regra. Professor Eberson. Professor, eu trouxe diversas observações muito legais e eu vou tentar fazer um contraponto aqui. O primeiro contraponto é a história negra. Eu compactuo totalmente com um colega quando ele fala sobre as duas leis, a 10.639 e a 11.645, porque lidar com gente, lidar com conhecimento, para a gente que é professor, esses últimos anos nós fomos atacados em nossa cátedra. Então, você mostrar uma realidade do mundo, aquela que nós vivenciamos. Tem um autor que eu acho muito que é o Lukács, ele fala sobre consciência de classe. Então, qual é a tua classe? É quase como se dissesse, qual é a tua etnia? Onde é que você se encontra? E aí eu chego para os meus alunos, nas minhas primeiras aulas, eu digo assim, todo mundo aqui é pobre, tá, gente? Nossa, isso gera um mal-estar terrível nas pessoas. O senhor é arrogante, o senhor é pré-potente. Vocês têm ilha particular? Jatinho? Apartamento em Nova York? Frequenta, talvez, a Semana de Moda de Milão? Quem sabe Mônaco? As festas badaladas de Mônaco? Então, vocês são pobres. Então, observem que essa primeira argumentação já chama a atenção da pessoa que ela se assombra, porque ninguém quer ser pobre. Como ninguém gostaria de ser negro em 1800? Porque isso significava ter algum tipo de relação com a escravidão. Então, esse movimento que o professor fala, eu acho importantíssimo. Como a gente retomar a história nele? O primeiro é valorizando isso. Segundo, eu vejo muitos filmes sobre o nazismo, tá? Não sei se vocês também já podem ver. E eu estava cansado já de ver filmes sobre o nazismo. Nossa, todo ano Hollywood lança um filme sobre o nazismo. E, para mim, a surpresa, na atualidade, se possível, por comentar, não vou citar nomes, né? Mas eu vou tentar dizer que eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que se transformaram em negacionistas, de terra plana, até dizer que o nazismo não existiu, que não houve genocídio, sabe? De um determinado presidente falar que os negros no continente africano eram menos felizes do que aqui no Brasil, como se tivesse pego uma viagem em uma determinada agência de turismo e viessem para cá dar um passeio, né? Dentro de porões, sendo chicoteados. É meio estranho esse tipo de coisa. E aí, minha interlocutora, né? Vanda Cheise, que fez a pergunta, eu digo para os meus alunos, como é o nome do pai e da mãe de vocês? Eles sabem. O nome dos avós, materno e paterno, alguns sabem. O nome dos bisavós, já começa o silêncio. Quando eu chego no tataravô, tataravó, aí é silêncio, com certeza. Ou seja, como resgatar uma história negra se nós não sabemos de onde nós viemos? E aí vem, se a gente não sabe de onde nós viemos, eu adoro que se tem uma lei que eu possa falar isso de maneira tranquila, que faça parte do currículo, como foi citado pelo professor. Você ter isso no currículo para a gente é uma prova de segurança. Gente, isso é a nossa história. Porque as pessoas não se reconhecem, e detalhe, não querem se reconhecer. Elas não querem ser... Eu tenho alunos que não se reconhecem negros e são negros. Às vezes, eu tenho que colocar as fotos do IBGE. Gente, aqui é considerado negro. Alguém se identifica? Porque representatividade é importante. Se a pessoa não se reconhece, como é que ela vai se sentir representada? Então, esse é um ponto que eu acho interessante. Depois, se a gente não tem uma história pessoal, como é que a gente vai ter uma história coletiva? A gente vai entrar no terreno do mito, que os meus alunos adoram dizer. Ah, porque disseram que pegaram a minha avó, que era uma índia do mato. Sabe? Como assim uma índia do mato, gente? Você vai lá e pega. É assim, igual a supermercado. Foi ali e peguei. Não, houve um estupro. Gilberto Ferreira, em Casa Grande, Senzala, deixa isso bem claro lá. Foi estupro, foi violência, foi assassinato. O tamanho do absurdo é tão grande que você tem que ter um certo respirar e ir mostrando aos pouquinhos de onde vem essa nossa ancestralidade. E aí eu tento finalizar dizendo o que é bom para a gente, enquanto professor, mostrar que importa, como está atrás do professor, vidas negras importam, sim, importam. Valorizar esse contexto e mostrar que existiu e existem pessoas com essa descendência e que nós também fazemos parte. Eu acho que a grande questão da história negra que ia ser colocada nos currículos é dizer nós fazemos parte disso. não são nós e eles, não é eu e eles, nós estamos nesse contexto. Se tiver no Brasil alguém que se reconheça, não negro, com a ancestralidade secular que nós temos, eu acho que a pessoa precisa estudar um pouquinho mais de história. Professores, como é para os senhores recontar a história de um outro lugar, o lugar do colonizador, a história que o colonizador conta? E como o aluno recebe a versão afro-referenciada? Eu sempre gosto de passar para os alunos e acho que é uma referência bem didática, que é um vídeo que depois foi transformado em texto de uma autora nigeriana chamada Shimamanda Adich. Ela tem vários livros premiadíssimos, é reconhecida e ela tem uma palestra chamada O Perigo de uma História Única. E eu sempre gosto de passar esse vídeo para os alunos justamente para mostrar que as pessoas são sempre mais do que uma história única e a nossa história também tem muito mais do que uma história única. Então, para mim, a importância como professor é que eu tento trabalhar para que os alunos desenvolvam a competência do letramento histórico, da consciência histórica. E essa competência é que esses estudantes possam, de maneira autônoma, se orientar no tempo em que vivem. Ou seja, o conhecimento sobre o passado deve ser uma ferramenta para a formação dessas identidades e que esse sujeito consiga, de maneira autônoma, pilotar a sua própria cabeça, cara. E isso é muito relevante. Então, nesse esforço, uma das coisas que para mim é recompensadora é mostrar aos estudantes e a quem mais estiver ali trabalhando no meu exercício profissional, que esse passado, esse presente que nós vivemos não era a única alternativa possível. Então, em vez de uma linha reta, de uma história, ou seja, nós temos racismo porque tivemos escravidão. Então, olha, entre a escravidão e o país de hoje, nós temos alguma história a ser contada. e várias escolhas estavam ali. E, portanto, nós temos responsabilidade não com o passado só, mas nós temos responsabilidade com o futuro, porque o nosso passado é o presente vivido. Então, a gente está vivendo isso aqui agora. Então, eu sempre gosto de discutir com os estudantes a responsabilidade com que cada um tem com o seu conhecimento. porque, às vezes, a molecada tem a expectativa de que você diga para eles qual é a história certa, o que foi que realmente aconteceu e como é que foi assim desse jeito. E existe verdade, obviamente, na história, então, não é esse relativismo que se tem, mas eu sempre tento mostrar para os estudantes que tem muito a ver com como ele se enxerga no mundo e as escolhas que ele vai fazer nesse mundo. A quem ele quer se filiar nessa escolha pelo passado? A quem você, de que lado você estaria naquele jogo, naquele construir dos fatos? Então, eu sempre tento recuperar esses aspectos da narrativa histórica para os estudantes, ou seja, que eles possam se situar no seu tempo, se orientar e fazer escolhas seguras e autônomas, mas, sobretudo, pensar que nada do que a gente está posto aqui hoje é natural, é sempre uma construção histórica. E a forma como é recebido, em geral, me parece que é bem recebido pelos estudantes, isso é na média. Tem a ver também com o ambiente em que se trabalha, eu sou professor do Instituto Federal, então, tem uma certa aura, uma outra lógica dentro dos institutos, tem processo de seleção, os alunos já vão para lá com uma determinada expectativa. Então, eu diria que, em geral, é bem recebido, causa incômodo, várias vezes, causa tensão, inquietude. uma das inquietudes constante é o indivíduo que é pardo, ele sempre me pergunta o que é que ele é. Tenho muitos estudantes pardos, ou seja, eles não são brancos, eles também não são retintos, e muitos deles se perguntam bem o que é que eu sou, professor. Então, gera-se inquietude o tempo todo, gera-se provocações, às vezes, mexe com aspectos que são caros da subjetividade desses indivíduos, aspectos que têm a ver com educação familiar, às vezes, com questões religiosas, mas eu sempre tento ser muito transparente com os estudantes. Olha, o que é trabalhado aqui é baseado na literatura acadêmica de referência, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, e a escola local da convivência da diferença. A escola não ensina o que você quer, a escola não ensina o que sua ideologia quer, a escola não ensina o que sua família quer, a escola não ensina o que sua religião quer, a escola ensina o conhecimento humano socialmente produzido, relevante academicamente, e é nesse local que a gente vai fazer esse encontro. Então, de maneira geral, uma história afrocentrada, uma história que procure recuperar a participação positiva da população negra na história desse país, que denuncie as violências, o arbítrio, mas que também coloque em relevo essas ações obstinadas de resistência, em geral, é bem aceita, mas não é regra, e sempre gera uma inquietude ou outra. E, se me permite, para finalizar, indo além do espaço da rede federal, os professores muitas vezes estão mais desamparados. Então, é necessário que nós tenhamos apoio institucional, apoio legal, e isso precisa ser construído, tá? Nem sempre nós temos isso. Obrigada. professor Eberson Peixeira, por favor. O lugar do colonizador, ao dar aula, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque a gente fazer um resgate histórico do que aconteceu, normalmente, os alunos, quando eles adentram esse tema, eu começo a sentir um sentimento de revolta, quando não, um ressentimento de boa conta. Eu tento dizer, olha, crimes praticados no passado por uma etnia europeia, a gente precisa saber separar o que foi feito no passado das pessoas de hoje. Inclusive, a fala na anemia diretamente é de Fanon. Fanon fala isso. Eu não vou brigar com as pessoas de 300 anos atrás, porque não tenho o que fazer nesse sentido. Agora, eu posso me posicionar, esclarecer e trazer para um debate, uma discussão, esse resgate histórico, essa convivência mais harmoniosa. E aí, o professor citou alguns temas que eu acho tão interessantes. A gente tem uma manda linda. Quando ela fala, como ela foi construída, quando ela estudou em boa escola, ela foi construída em um universo branco, que o céu, tinham pessoas brancas. E aí, eu lembrei de Muhammad Ali, quando ele fala, mamãe, por que no céu só tem pessoas brancas? Mamãe, por que no céu tem leite, que é branco e mel? Sabe essas coisas? E aí, a gente lembra que no Brasil fizeram a mesma coisa com aquele mito gastronômico que não se deve misturar leite com manga, porque faria mal. E aí, quando a jornalista pergunta qual o lugar do colonizador e como os alunos recebem isso, quando eu digo para os meus alunos que acarajé é uma comida deliciosa, eles me dizem, professor, acarajé é comida do diabo. Eu fiz, é sério, mas é feijão fradinho batido, um azeitezinho ali legal, um cortadinho de tomate, patapá, camarão. Onde é que está o diabo? Então, eles recebem, da mesma forma que a gente com a cara de medo do diabo, a história que é passada, que é mostrada para eles, eles vêm dessa forma. É assustador a gente perceber que nossos alunos estão inseridos em diversos mitos, mitos que não transgridem a realidade no sentido de desalienação, mas aliena. E aí, o que é que eu passo para os alunos fazendo um contraponto com o colega? Eu acho que passa a Martin Luther King, que você tem a ideia alucinada que os negros são hipersexualizados, que os negros são hipointelectualizados e eu mostro que eu tenho um sonho dele. Eu fiz isso, gente, é o ápice da dignidade humana respeitosa do afeto. Na sequência, eu gosto de fazer um contraponto que em época de rap e tal, eu boto Spike Lee, faça a coisa certa. Os alunos ficam, nossa, mas pode isso também como produção? Pode e deve, né? A produção deve mostrar aquilo que o mundo está para que ele consiga trazer essas inquietações que ele via. A mesma coisa de Chris Locke, né? Todo mundo odeia o Chris. Aquilo é lindo, né? Você pode ver aquilo diversas vezes. E aí eu vejo agora a última produção que eu passei para os meninos que achei ótimo foi Pantera Negra, Wakanda Forever. Meu irmão, me permita ser um pouco coloquial. Os alunos adoram porque cria-se um mito do negro pouco inteligente, pouco desenvolvido, sem tecnologia, e a gente tem que fazer aquelas pontes históricas. Gente, o Egito, o faraó era negro. Na Bahia, a pessoa usou uma música para dizer isso, o faraó, ó, 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 ó. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter um cara para escrever uma música, Deus e Divindade Infinita do Universo, para a gente mostrar que uma civilização poderosa, de ponta a ponta, era negra, gente. Os alunos ficam assim, assoberbados. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, qual é a história certa, né, professor? Eles me perguntam a mesma coisa. Professor, para onde ele deve ir? Eu fiz, olha, eu sugiro que vocês vejam todos os lados. E aquele, por exemplo, como o Cacá Verá, que traz um livro lindo chamado A Terra dos Mil Povos, denuncia e mostra que já haviam pessoas aqui, cada um com sua cultura e seu jeito de ser. E o nosso amigo, Ailton Krenak, que traz ideias para adiar o fim do mundo. Eu digo, olha, se a gente continuar por essa vertente desumana de desrespeito ao outro, porque o outro não é o outro, gente, sou eu mesmo. A frase Namastê, respeito ao local sagrado em que vocês estiverem, eu também estejo em união, é isso. Ah, professor, mas eu não gosto de cultura indiana. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a mesma coisa, é a mesma frase. Parece que o afeto universal é aceito em qualquer civilização. E quem não pratica isso, a gente está no lugar, sinceramente, de um colonizador, tentando impor a nossa cultura ao outro sem respeitar. Eu gostaria de contar, pegando um mote do que a Eberson lançou, tem poucas semanas, eu fui explicar, aproveitando a mudança do Estado monárquico para o republicano e a adoção do Estado laico. Eu estava explicando para mim o que é o Estado laico, né? E aí eu peguei e lancei a pergunta para a turma. Gente, se tivesse dinheiro para a gente fazer viagem de campo e eu quisesse propor para vocês uma viagem de campo para uma sinagoga, quem aqui iria? Aí eu explico o que é uma sinagoga. Depois, a galera, levanta a mão aí, quem não iria? Aí, ninguém levanta a mão. E se a gente fosse fazer uma viagem de campo para uma mesquita? Todo mundo também, ninguém levanta a mão, ou seja, todo mundo iria. Aí eu disse, e se a gente viesse, fizesse uma viagem de campo para um templo budista? Também, ninguém se mostrou contrário. Eu ponho a igreja católica, três pessoas levantaram a mão dizendo que não iriam. eu praticamente achei estranho isso, me surpreende. E aí, para finalizar, eu disse, e se a gente fosse para um terreiro de candomblé? Mas as pessoas levantaram a mão. E as pessoas lá levantam a mão constrangidas, porque, bem, escola federal, professor negro, todo dia está lá enchendo o saco, presta atenção na cor, presta atenção na cor, ficar ligado. Eu sei que a gente quer um mundo sem raça, mas infelizmente está rolando e tanto que ficar ligado. E a galera levanta a meio constrangida, eu sempre tento deixar à vontade, o espaço da sala de aula é o espaço do debate franco, fraterno e respeitoso. Então a galera montou a mão. Eu disse, cara, você percebeu que a única que tem origem negra é a que vocês mais demonstraram a versão? E aí, alguns dos estudantes que assim o fizeram, foram poucos, né? Porque talvez tenham até mais, mas foram aqueles que livremente se manifestaram. Você via, no olhar deles, uma situação de tensão, de inquietude, ou seja, eles entendem que talvez tem um aspecto racial naquela composição da sua repulsa, mas eles também têm valores que são muito caros e importantes para eles, ou que pelo menos foi apresentado deste modo para eles. Então o espaço da sala de aula às vezes é isso. É bastante tenso em determinados elementos, mas não é tenso necessariamente da existência da violência física, de uma altercação, mas às vezes é tenso para o indivíduo. Mexe muito com eles e, bem, eu acho que é meio o papel da escola, do professor. Cara, se for para você saber o que você já sabe, você não tem que vir para a escola. E aí eu queria contar isso para lembrar, porque a gente tem um problema em estudo que é negro nesse país, só frugeriza a forma de falar, as roupas, as músicas, e quando esses elementos são colocados em posição de destaque, eles são desracializados, eles são embranquecidos, a potência, a marca negra, ao ponto de a gente tem que ficar contando. Eu também dou essa aula para o professor Weber sobre como o Egito é negro e pego o exemplo dos filmes, das novelas evangélicas. Eu gosto de discutir blackface com isso, mostrando, cara, observe. E a gente tem que fazer isso, faz do ponto de vista histórico, então a gente vai lá, pega o Sheik Antadiop, mas também vai lá na novela, que passa no canal, esqueci o nome da novela agora, a gente passa a novela, passa os filmes, passa, cara, tem um filme mesmo sobre Egito, acho que é deuses e reis, que mostram Osíris, cara, Osíris é branco, Osíris significa o grande negro, e Osíris é um homem branco, então assim, a gente faz todo esse trabalho assim, e sobretudo quando tem essa amplocação, eles conseguem ver, eles constroem esse processo, é muito significativo, só que é isso, muitas vezes é inquietude. as letras dos blocos africanos, são cada vez histórias, aulas de histórias. Quando o Olodú lançou o Egito, foi uma polêmica na Bahia, e no Brasil, o Egito não é a África. O Olodú já homenageou vários reis e rainhas egípcias, agora mesmo o Olodú, semana passada, participou de um festival jazz em Cairo para comemorar a descoberta, o centenário da descoberta do rei menino Tutankamu. Isso foi de uma importância muito grande para nós. Eu também queria dizer para o professor, e breve, o senhor vai levar para os seus alunos a vestirem, a mulher rei. Principalmente as alunas vão ficar muito honradas, muito satisfeitas, feliz e ver aquele exemplo de um exército formado só por mulheres que defendia o reinado de Dalmé, hoje venindo. Então, é uma história fantástica. E aí eu conto uma coisa que me chamou muita atenção, as unhas alongadas daquelas mulheres. E eu fiquei pensando que hoje está na moda, as mulheres com unhas alongadas, postiças e tal, e todas falando que vem da França, as francesas, a última invenção dos franceses. E não. Eu conversando com o professor João Canda, que inclusive foi entrevistado aqui no nosso podcast, ele é angolano, ele falou que isso era uma arma utilizada pelas mulheres contra o inimigo. Quer dizer, são tudo, a travessa passa por nós, passa pela afro, a civilização e tudo mais. A indústria cultural tem a sua colaboração e o poder de nos contar histórias, histórias nossas, histórias negras, retratando assim. O que o senhor vindicaria para um jovem negro para ele encontrar essas histórias? Uma série, podcast, O que os senhores sugerem para eles? Que hoje a relatada toda está nessa era tecnológica. Além dos já mencionados aqui, a Chimamanda, o Wakanda, o Mulher Rei, me permita, é um filme muito interessante na medida que chega um grande público com uma grande produção nas salas de cinema, uma abordagem sobre o tráfico de escravos que não é estereotipada, totalmente estereotipada, pelo menos. Você entende um pouco o sentido interno africano sobre a venda de escravizados para não cair na... Ele ajuda um pouco a evitar aquelas saídas fáceis e de base racista, que é negro vendeu negro, africano vendeu africano, que isso não aconteceu e, na prática, visa só justificar a política racista no presente. Então, assim, é um filme bastante interessante, ainda que talvez tenha uma visão romantizada ali no Dalmé, mas, de todo modo, vale muito a pena se assistir na medida em que a gente tem acostumado a molecada jovem, eles gostam de séries, tipo, que, geralmente, elas são baseadas nesse ambiente medieval, ali do medievo europeu. Jogos de videogame também são narrados desse jeito, são muito ambientados nesse cenário. Então, Mulher Rei acaba trazendo esses reinos africanos, essas mulheres poderosas, essas outras referências para talvez nos acostumarmos mais. Então, eu poderia indicar para a galera jogar um jogo de videogame chamado Assassin's Creed Origins, mais do que porque o jogo seja bom ou ruim, porque ele tem um problema ou outro, mas é porque é um dos poucos jogos que eu conheço que o protagonista, a história narrada no Egito e os protagonistas são não brancos. Tem problemas? Tem, mas não deixa ser interessante. Eu penso também que a gente está assistindo uma emergência, não sei o quanto ainda dá para mensurar, mas de um racismo de forte marca supremacista. Então, nós vemos as pessoas cada vez mais publicamente se manifestando, simbologias fascistas, utilizando estratégias para confundir um grande público, que é usar símbolos fascistas e dizer que não estava usando. Então, é uma estratégia bem comum na extrema-direita norte-americana e aqui sendo importado. E essa marca de racismo supremacista, dizendo que o cara não pode entrar no elevador, tentando expulsar jovens de supermercado, seguranças asfixiando pessoas, consumidores em lojas, isso sem contar que a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. Então, se a gente tem que ficar atento que, por um lado, nós temos essas marcas estruturais, mas eu acompanho com... diria para a gente acompanhar com cuidado, porque cada vez mais os racistas nesse país estão colocando a cara na rua e estão manifestando isso de uma maneira da supremacia, supremacista branco, coisa que não é a marca principal do racismo brasileiro. A marca principal do racismo brasileiro é aquela onda cordial, o racismo acontece, mas tem milindre, tem a disfarçatez, tem a dissimulação, apesar de a gente saber que está lá e a gente tem que ficar denunciando loucamente. Mas, cada vez mais, eu estou desconfiado que a gente vê uma emergência ainda pontual, botando lentamente a cara para fora de um racismo cada vez mais supremacista e a gente precisa combater isso duramente. E, para tanto, nós precisamos nos informar, nos unir e enfrentar a plenos pulmões e de peito aberto esse povo, porque nós queremos existir nesse mundo, nós existimos nesse mundo e esse mundo tem que ser outro, porque é inaceitável que a pobreza seja negra, que a violência seja negra, que o encarceramento em massa seja da população negra, que a violência e a obstetrícia seja da população negra. Nós não podemos aceitar isso como natural e o fato de a gente conviver com isso de maneira natural é a prova de que os racistas ainda estão vencendo, mas nós, nós não vamos deixar. Professor Eberson Teixeira, por gentileza. Eu com 19 anos de idade me reconheci médium, eu comecei a incorporar entidades do Canomblé, Orixás, Exus, Bombagira, Eres. Em algum momento eu perguntei para o meu orientador, poxa, mas por que tem Orixás que são negros, títulos como negros, Exus, que são negros, Pombagira, que é cigana, marinheiros, sabe? Porque esse povo todo está vindo para mim assim e ele usou uma expressão que serve para o nosso debate, porque o seu espírito aceita, você é uma pessoa que aceita. Então, acho que o nosso papo acerca da lei, do currículo, da dignidade humana é isso, é só aceitar, gente, a gente só quer ser feliz, é muito chato que você está num mundo onde as pessoas não deixam você ser feliz e aí um amigo meu que mora em Nova Iorque ele dizia assim, é, se você estivesse em Nova Iorque você estaria com um problema grave, eu por conta disso que eu falei, por ser médio, ele dizia, não, porque você não é negro, você não é branco, você não é índio, você não tem cara de latino, você não teria uma tribo. E aí eu fiz assim, qual o povo mais alegre que você tem por aí? ele, com certeza os cubanos é outro. Onde tem alegria, não dá tempo de brigar. Eu acho que essa é a minha consideração final, né? É aceitação e alegria e no mais é luta e resistência, né irmão? É isso aí. Esse podcast e os demais você encontra no YouTube das principais plataformas digitais. Vale a pena. Confira. A consciência. A consciência. A consciência.